Eu te amo muito. Eu te amo. No capítulo anterior, Maria da Paz deu uma chance pro Regis no jogo e no amor. O casal Félix e Cro está enfrentando uma crise no relacionamento. Eu gosto demais de mim mesmo pra cair numa cantata dessas. Mereço mais do que isso. Nina mandou bem na prova do protagonista. Eu tô muito feliz. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Marcos e Valdirene estão na muralha e cabe a Nina decidir quem sai do jogo. Nós estamos na reta final, hein? Vamos ver o que rolou no casarão desde a formação da última muralha. Deu zebra, Laura. Entrou água no nosso esquema. Vazou geral. Como é que é? Fedeu geral, cachorro. Enquanto o Marcos sofre por estar ameaçado de sair de cena, a Laura não consegue esconder a felicidade de estar chegando na reta final do jogo. Agora eu tenho que ficar esperta. Se eu jogar direitinho, eu chego lá. Agora, gente, vamos relembrar uma coisa aqui. A Laura teve um trelelê com o Danilo. Ele saiu. Se envolveu com o Olavo. Ele saiu. Teve um flashback com o Pascoal. Ele também saiu. Se eu fosse o Marcos, eu abria meu olho. Isso vai feder, cara. Isso vai feder. É, vai feder mesmo. E acorda sempre e arrebenta o lado mais fraco, né? É o seguinte, hein? Não vai me largar na pista não, hein, colega? Vai ter que me proteger. Proteger? Proteger como? O que você quer dizer com isso? Mas não sei. Não sei. Agora pra vala sozinha eu não vou. Pode ter certeza disso. Por livre e espontânea pressão do Marcos, a Laura foi tentar salvar a pele dele. Kiu, eu queria tanto falar com você e a minha consciência não ia ficar em paz se eu não viesse. Eu sei que você tem uma responsabilidade enorme pelas costas e eu não quero ser leviana de ficar dando palpite numa hora dessas. Mas eu também queria te dar informações pra você não deixar cometerem uma injustiça, sabe? E eu posso te dizer, ele é uma pessoa maravilhosa. Se você quer se cercar de gente boa, de gente de caráter, pensa um pouco antes de mandar ele embora. Mas a Nina já se ligou na jogada da Laura e do Marcos. Eu tô cheia de carta na manga. Se os dois pombinhos não andarem na linha, ou se acontecer qualquer coisinha comigo, um arranhãozinho sequer, as máscaras dos dois caem. Ei, alô! Tô falando com você. E quem não vai falar nada não, Marcos? E aí, com essa cara de corno, dejoona, o que que é? Dor de dente? Ah, eu acho que eu já sei o que que é. É dor de corno mesmo, né? Hum? Hein? Hum? Saudade da tua cachorra? Faz tempo, né? Faz tempo que não tá com o teu cachorrinho. Fala, Bernardo, vem. Não que se... Não. Você é um adelito de não tô nem aí, não, tá? Sei muito bem do que que você gosta. Não presta, né? Tudo vale nada, a garota é toda nossa. Será que chegou a hora dessa dupla quebrar a cara? Quando ela descobrir já vai ser tarde demais. Eu tô muitas jogadas na frente dela. Eu tô um passo de acabar com a mentirada que é a vida daqueles dois. Bora ver, então, quem a Nina tirou de cena. Oi, gente, tudo bem? Cheguei pra tirar mais um de vocês do jogo. Valdirene, por que você acha que merece seguir na disputa pelo prêmio? Nasci pra ser rica milionária. Abrir a boca e pagar no débito nas moedas. Rica. E você, Marcos, tá confiante? Pra tudo na vida, a gente tem que ter determinação e fé. Bom, então vamos ao resultado. Quem a Nina escolheu pra sair de cena foi... O Marcos. Como assim? Tá na cadeira comigo, né? Você me enganou? Se eu minto ou não, o problema é meu. Tá? Vai cuidar da sua vida. Parabéns, Valdirene. Você tá aliviada. Aquela coisa assim que depois da tempestade vem a uma ambulância. E você, Marcos? Boa sorte lá fora, tá? Às vezes até o bicho mais esperto marca a bobeira, né? A gente veio de longe, né, não? E vê que você não vai esquecer do cara que segurou a barra contigo desde o início, tá? Bom, dessa vez a Laura não conseguiu salvar o Marcos. E antes de ir embora, ele ainda tentou levá-la junto com ele. Tô afim de mandar pro Caribe, pra um canto qualquer aí, longe desse muquifo aqui dessa tranqueira brava, isso sim. Eu? Eu? Desistir agora, me mandar? Pra quê? Por quê? Não, agora é o que eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu sou mais eu. A hora é minha. Eu batalhei a minha vida inteira pra isso. Você quer que eu desista agora? Eu já cheguei altíssimo. Você pode esperar. Que eu vou subir muito mais. Você vai ver só. A Laura com sangue nos olhos. Bem, o humor da Ellen durante a gravidez não tá dos melhores, viu, gente? E sobra pra quem? Pro foguinho, claro. Sai da minha cama. Que isso, Nezinha? A cama é nossa. Não é não, ela é minha, tá? Ela é minha e do meu filho. Sai daqui, vai dormir ali, ó, naquele sofazinho, vai? Pera aí, Nezinha, que agressividade é essa? Vai me bater? Agora, mais difícil do que aturar o humor da Ellen é atender os seus desejos. Oi, Nezinha. Pera aí. Ô, Neiguinha, vamos fazer as pazes, vamos? Vai, fala aí, o que é que você quer? Pode pedir que eu te compro. O que é que você quer, eu te compro. Foguinho, agora eu não tô acreditando, agora passou do limite. O que foi, Ellen? Passou do limite. Você tá querendo me comprar? É isso? Eu tô entendendo? Você tá querendo me comprar, Foguinho? Eu não sou assim, não, tá? Eu não sou esse poder pensar, não, Foguinho. Não sou isso, não. Mas tem uma coisinha, uma coisinha que é o meu sonho, o sonho da minha vida. Eu queria ter um Lhama. Oi, o quê, Neguinha? Um Lhama é um dromedário pequenininho. Ele vive lá na cordilheira dos Andes. É um bicho de frio, lindo, ele é lindo de doer. E tem isso aqui no Brasil? Se não tiver, você manda importar, ué. Agora, boa noite. Oi, Nezinha. É um Lhama. Ó, pra você não dizer que eu não sou generosa, dois travesseiros. Tô muito boazinha com você, Foguinho. Você veio com essa história de querendo me comprar o tempo inteiro. Eu não aguento mais, Foguinho. Eu quero o seu amor. Quero o seu carinho. Desculpa, Lenzinha. Cala a boca, Foguinho. Só falha comigo depois do meu Lhama. O Félix e o Crô também ainda não conseguiram se acertar. Tite, vai continuar com essa bobagem de dormir em quartos separados? Você acha que eu vou acreditar que você não gosta de mim? Você tem outro, criatura? Quem tá fazendo coisa no devia é você. Onde já se viu uma audácia dessas? Ai, gente, que pena. Eu torço tanto por eles. Olha, hoje cedo nós tivemos a prova do mordomo. Nossos participantes foram divididos em dois grupos. O grupo A escolheu a Nina como representante e o grupo B escolheu a Carminha. Foi uma prova de velocidade. A Nina decidiu fazer a prova de moto e a Carminha de carro. Quem ganhasse a prova tinha um dia de mordomia e quem perdesse, um dia de mordomo. Olha só como é que foi. Vamos ver quem chega primeiro. Peraí a frente, Dona Maria! Vamos ver quem é que ganha essa parada. Caramba, gente! Mas que bom que ela não se machucou, né? Bom, o grupo da Carminha perdeu e os seus integrantes passaram um dia de mordomo. aqui é o suco de cenoura, maçã e gengibre que a senhora pediu. Dá o suco. Abaixa pra me dar o suco. O que é isso? Você não fez na centrífuga, né? Nem o suco sabe fazer. É uma inútil mesmo. Isso aqui tá uma droga. Pega! Adoro faxina. Amo faxina. Cadê? Cadê rodo? Cadê tudo? Vamos limpar. Pelo amor de Deus. Eu? Passar roupa? É, é. É um apocalipse. Mas faz a velete também. Eu quero tudo. Você tá de brincadeira comigo, né? Mais cansada que o pente da Maria Bethânia. Vou queimar minha boca. Prova! 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 Mas tá uma delícia. Tá gostando? Muito. Muito? Esse prato aqui é só meu. Sua comida tá ali, ó. No micro-ondas. Vai lá pegar. O que é isso? Macarrão com salsicha. A Nina, é claro, aproveitou pra descontar toda a sua raiva da Carminha. Chega, meu Deus! Tô sem força! Não consigo fazer mais nada. Não aguento mais. Vamos lá, minha filha. Vamos lá. Isso. Isso. Assim. Com vontade. Pronto, tá bom. Chega. Agora vai lá em cima preparar meu banho. Preciso de uma banheira cheia de espuma. E tava na cara que isso não ia dar certo, né, gente? Tá uma delícia, Azeda. Pelo menos abrir duas torneiras você sabe, hein? A espuma que ficou, porcaria. Esfrega as minhas costas. Esfrega. Ah, isso. Aproveita e faz uma massagem. Ai. E suas fortes. Então, pessoal, rolou essa cena lamentável. E como vocês sabem, agressões não são permitidas no É Tudo Novela. Abre essa porta! Abre! Eu vou acabar com você, sua louca! Eu tô bem louca! Agora você vai ver o que eu sou capaz! Infelizmente, nós tivemos que expulsar a Carminha do jogo. Clã, aqui é? Uh! Desculpe, desculpe. A gente respira aliviado. Sai, meu Deus! Você vai ir pra cá, cara! Meu Deus, para! Eu enjoei, eu acho que eu vou... Eu fiquei... mexida. Gente, que triste o fim da Carminha aqui no É Tudo Novela. Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam! Mas o show tem que continuar, gente. Hoje à tarde, nós tivemos a nossa prova do protagonista. E nossos personagens recriaram o momento emblemático do horário nobre. o arremesso de objetos. Vamos ver os melhores momentos. Ou melhor, quem vai quebrar a cara dela sou eu, meu filho. Mas eu vou quebrar... Nossa, meu Deus! Nossa, meu Deus! Nossa, Helen, como você adora quebrar vaso, hein? Aqui, ó. Aqui é seu dinheiro, seu grosso. E eu vou dizer o que eu penso. A Nina caprichou na carga dramática, viu? Mas ela quebrou o copo sem arremessar. A Laura fez uma cena sensacional, gente. Pois é, a Laura... Eu nunca gostei disso. Mas a melhor cena com um ataque de fúria digno de Oscar foi do Félix. Sensacional! Félix é o protagonista da vez. Agora vamos falar com o nosso elenco pra formar a Muralha. Oi, gente! Olha, eu sei que hoje é um dia difícil pra todos, com a saída repentina da Carminha. Mas a gente precisa formar a Muralha. O que você pensar em tramóia e trambique, ele faz. Só que eu sou indigesta, minha filha. Quando ele tá indo com a farinha, eu já votei com o pirão. Ela não aprendeu as verdades da vida. Cresceu, ó, com aquele nariz empinado, orgulhosa. Você pinta, cadê? Você falsificada com uma nota de sete reais. A gente se desentendeu. Ela tem um jeito, assim, muito, muito jeito dela. Não vai aguentar muito tempo, não. Olha, só de lembrar da cara de misericórdia dele, me dá uma raiva. Isso é um acerto de contas. Surpresinha, gente! A Muralha hoje é tripla. O que foi que você disse? Os mais votados foram Cro, Vivi Guedes e Bebel. Dois de vocês saem de cena. Cruzes, sabe? Fortes emoções, estamos na reta final do É Tudo Novela. Ah, mas eu não sou mulher de entregar os pontos mesmo. Isso não vai ficar assim, não. Eu tô disposta a arriscar tudo pra sair dessa situação. É, gente, Muralha tripla. Vamos ver quem vai sair de cena no próximo capítulo. Espero vocês. Beijo. Vamos ver quem chega primeiro. Até hoje, dona Maria! Vamos ver quem é que foi nessa parada. Chega, Muralha! Eu tô sem força! Não consigo fazer mais nada, não aguento mais. Vamos lá, minha filha, vamos lá. Isso! Estrega as minhas costas. Eu sou assim o arco. Transcrição e Legendas Pedro Negri